Um posto, um posto. 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 Um posto. Um posto. Um posto. Um posto. Um posto, 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 um posto. 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 Lamba, vice-presidente do PDGB, recebido para aquele encontro de negociações com os que lutrou o liderado para o próprio presidente, Nuno Gomes de Nabiã, também saiu desse encontro. Muito obrigado, gosto de não aguardar a saída de delegação de PRS. Muito obrigado.